oi 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 inscreva-se bebê tubarão que foi espera você está comendo algo delicioso certo é só o meu dente o meu dente afiado sumiu do nada pra onde ele pode ter ido não achei em lugar algum alguém deve ter ficado com inveja do dente do bebê tubarão e roubou vamos ver quem poderia ter roubado acho que eu sei quem foi o ei ei não espere mais ei ei junte-se a nós oi 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 tá esperando que a vamos lá bebê tubarão e ping-pong dance quando quiser onde estiver ping-pong e bebê tubarão dança e aventura está ali crocodilo crocodilo você é o culpado do que vocês estão falando foi você que roubou o dente do bebê tubarão não foi eu roubei porque eu roubaria você me disse que queria o meu dente afiado sim queria mas agora eu tenho os meus próprios dentes afiados olha viu eu tenho um monte olha só agora você não estava mentindo então quem foi eu sei quem foi quem é vem comigo não estou encontrando quem quem está ali eu tenho dentes maiores e mais afiados que os seus agora eu tenho um dente novo o dente velho caiu para que você pudesse ter esse dente afiado novinho entendi estou tão feliz com meu novo dente mal posso esperar para contar para os meus amigos pessoal eu tenho um dente novo você parece bem animado ahahahahaha tu 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 Bebê tubarão perdeu o dente começou a chorar voa 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 a manzinha querida acho que o meu dente eu perdi Não se preocupe, você vai ter seu dente de novo Você terá seu dente de novo Dente, dente, meu dente afiado Tu-tu-ru-tu-tu-ru-tu-tu Tu-tu-ru-tu-tu-ru-tu-tu Bebê tubarão, seu dente nasceu e parou De chorar Eba, eba! Amãezinha querida Olha aqui, olha aqui! Meu dente voltou Ah, eu te falei Meu amor, bebê tubarão Dente, dente, meu dente afiado Tu-tu-ru-tu-tu-ru-tu-tu Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu Dança e Aventura Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus Experimente agora gratuitamente!